Bom, a Corrente Cultural está desde 2010 atuando na cena cultural e artística de Poço de Caldas e do Sul de Minas. Desde o ano passado a gente pauta, além da música, outros trabalhos como literatura, poéticas visuais, cinema, teatro. E dentro hoje da Flipoços e dos dias que seguirão, a gente pensou em atividades que englobem a nova literatura, a nova forma de se fazer literatura, a nova forma de se produzir arte, disseminar essa arte e cultura contemporânea. Fazendo aí um paralelo entre o vanguardismo da semana de 22 com o vanguardismo que hoje se apresenta no atual cenário da cultura no país. Teremos uma mesa de debate com dois convidados que estarão vindo da Casa Fora do Eixo Minas, que é o Fred Maia e o Tales Lopes. Vamos pontuar aqui algumas coisas desse vanguardismo atual, fazer esse link, esse paralelo. Durante a feira teremos a exibição de videopoemas, que é uma nova forma de se fazer literatura, unindo literatura, poesia e audiovisual, também cinema. Teremos várias atividades interativas, como o caixote das letras, o varal da arte, que são exposições, são intervenções junto do público frequentador da feira. Teremos também um sarau para consolidar a velha prática dos saraus dentro de eventos literários. A gente vai estar trazendo materiais só de artistas independentes, artistas de posse de caldas, artistas do estado inteiro, para compartilhar e para rolar recitações, declamações, rolar música. Vai ser um sarau bem livre também. Amém. Amém.